É B! É? É B. É B. É verdade. Você chegou quando? É perigoso. Não tem que ser um avião. O que é isso? Tão 3,000 metros. Estão em base. Estar tudo bem. Estou em base. Pegue. Pegue! Pegue. Está em base. Estava atua. Estava atua. O que é isso? 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 O que é isso?